Olá, acreditamos que nesse momento atípico que estamos vivendo, as rotinas de muitos sócios sofrerão mudanças. E como as atividades do clube retornarão com algumas restrições, os canhões de lançamento de bola podem ser um grande aliado para seu treino. Preparamos um tutorial para o uso dos canhões de bola, visando facilitar o manuseio e suas diferentes possibilidades. Você receberá o equipamento nessa configuração. Retire a parte cinza, vire-a e encaixe novamente na máquina. Ela servirá para o armazenamento das bolas. Posicione a máquina no centro da linha de base. Interruptor de alimentação. Liga e desliga a máquina. O LED acende quando o motor de alimentação estiver funcionando. Botão de elevação. Ajusta a altura em que a bola será lançada. Maior altura, menor velocidade. Botão vertical. Liga e desliga a oscilação vertical aleatória. Botão horizontal. Liga e desliga a oscilação horizontal aleatória. Botão de duas linhas. Liga a função duas linhas para opções estreitas e largas. Os botões com o X não serão utilizados. Botão de feed. Ajusta o intervalo de alimentação entre 2 e 12 segundos. Vire completamente no sentido anti-horário para desligar a alimentação. Botão de velocidade. Ajusta a velocidade de 10 a 80. Botão de espinho. Controla a quantidade de rotação na bola. Ao girá-lo para a direita, mais espinho. Ao girá-lo para a esquerda, slice. Não,inas de espinho. Dentro de pассas. Tchau, tchau.